Eu não devo estar a bater sem Como eu caí na tua armadilha Você faz de tudo para me desarmar Me quer apaixonado para me derrubar Para me castigar Tu estás aí armado, Fiona Tipo não me queres gingona Baby, esse teu corpo fica bem como eu E como me aborrece te ver perdida Homem para ti sou eu Estás armada, Fiona Armada indifícil Mas homem para ti sou eu Estás armada, Fiona Eu sei que tu me queres God, don't let me go Armada, don't let me go Por mais que tu me role um dia, um dia Você vai ficar mal um dia It's not all about your nice booty Cause no, it's about my deep love to you Yeah, it's not all about your nice booty Cause no, it's about my deep love to you Estás armada, um dia, um dia, um dia Girl, don't let me go Girl, don't let me go Girl, don't let me go Armada, Fiona Estás armada, Fiona Eu sei que tu me queres Girl, don't let me go Armada, Fiona Eu sei que tu me queres Girl, don't let me go Girl, don't let me go Mr. Marius And Magic Hands Let's do it Girl, don't let me go 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 Girl, don't let me go